Dominou Vera, abre a jogada aqui na direita, o domínio do Esterilha, ele tocou, tem cruzamento com perigo! GOOOOOOOL! O do Barcelona de Guayaquil! Vera, camisa no 30! Pra festa do torcedor equatoriano no estádio em Fort Lauderdale! Bom, a chegada pela direita, começa lá do outro lado, na esquerda, bem pelo meio, a abertura do Vera pra direita, e aí ó, o Esterilha com o Velasco, o Velasco cruza essa bola rasteirinha, o Vera chegou, pegou de primeira, e aí não deu pro Martins Silva, é o Barcelona de Guayaquil quem larga na frente, 1x0 pra cima do Barcelona.